Você vai ver nesta edição, temporal provoca estragos na região leste, na BR-259, em Santo Antônio do Pontal, parte do asfalto desmorona. Na cidade de Água Boa, a tempestade causou muita destruição, viu? Outras cidades também da região leste foram atingidas. Em Mantena, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros resgatam o idoso de quase 100 anos que ficou ilhado em área rural da cidade. Ele teve que ser carregado no colo, como você vê nessas imagens aí. Em Teoflotone, parte do piso de um posto de combustíveis cedeu. Os crimes violentos em Medina, no Vale do Jequition, a mulher é esfaqueada no meio da rua. Vítima foi levada para um hospital de Teoflotone e agora, no fim da tarde, a Polícia Militar prendeu o suspeito de golpear a vítima. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.